Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível aqui nos meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 No Youtube, com mais de 10 mil vídeos, temos o Instagram Arroba Paulo Roberto Maciel 6 Barra O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com Você pode escrever também Paulo Roberto Maciel Maciel, digitar lá no Google e vai chegar ao Facebook. Edição de 20 de junho de 2024, quinta-feira, dia de São Silvério, Santa Florentina, Santa Miquelina de Pesaro, é, estamos no mês de junho, mês de alguns santos famosos. É, por isso eu gosto sempre de transmitir aqui os santos do dia. É o sexto mês do ano com 30 dias, junho, é o mês sem feriado nacional, mês do sagrado Coração de Jesus, é o mês em que começam as festas caipiras. Isso é que chama mais a atenção. Em todo lugar que a gente vai, numa loja, em Colatina, por exemplo, percebe-se os adornos, a vitrine adornada com símbolos das festas rurais, é, os populares arraiás. Tivemos o Santo Antônio, vai ter agora o São João, dia 24. Também vai haver ainda o festejo de dois santos importantíssimos da Igreja Católica, São Pedro e São Paulo, dia 29. Então, é, é um mês de bastante movimentação. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, até as 17 horas e 50 minutos. Às 17h51 começa o inverno brasileiro. Vamos lá, eu quero falar para vocês sobre a fase da Lua, neste dia 20, é quarto crescente, estão se passando 172 dias do ano, faltando 194 dias para terminar 2024, este ano bissexto. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 11ª Semana do Tempo Comum. Alguns santos de devoção, já falei, mas vou repetir aqui. São Silvério, Santa Florentina e Santa Miquelina de Pesaro. É dia do início do inverno, solstício de inverno, dia do revendedor, dia do advogado trabalhista, dia nacional do vigilante, dia mundial do refugiado. Quero passar agora as manchetes deste webjornal, hein? Manchetes que são notícias. Inverno brasileiro começa nesta quinta-feira, dia 20. É no fim da tarde. Jovem arremessado de terceira ponte no Espírito Santo morre e família doa órgãos. Banco Central mantém Selic em 10,5%. Projeto sobre o aborto será debatido somente após o recesso parlamentar na Câmara Federal. Greve de agências reguladoras é rumor da vez. Acidente provoca três mortes na BR-259, em Colatina. Incêndio atinge apartamento na Orla de Vila Velha. Novos alagamentos são registrados no Rio Grande do Sul. Justiça manda desativar quiosques vilavelhenses. Acidentes no trânsito envolvem motos em maior número. Comissão de Educação do Senado aprova a reforma do ensino médio. Criança morre após espancamento em Cariacica. Meu Deus do céu, o que é isso? Estudos sobre Covid longa serão realizados até o fim do ano. Vítimas de explosão de barco permanecem no hospital. Quero falar agora da espiritualidade para você que é católico. Na Catedral de Colatina, nesta quinta-feira, dia 20, tem missa. É a celebração encarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, que é o vigário da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então você está convidado às 19 horas a comparecer à Catedral para louvar, adorar a Deus, bem dizer ao Senhor, para pedir e também agradecer. Bem, se você quiser mais informações, pode ir à Secretaria Paroquial. O telefone é 2102-5010. E você, podendo comparecer presencialmente, fica na entrada da Catedral. Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas. Paróquia Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, no bairro São Silvano. O bairro mais importante, econômica e populacionalmente. Telefone 99507-2251. Aí você fica sabendo das missas na Matriz Imaculado Coração de Maria. Agora aqui o Santuário Divino Espírito Santo, no município de Vila Velha, na Grande Vitória. Meu segundo município. Telefone fixo, 3329-1266. É hora de falar sobre emprego. Atenção, desocupados. O Cine é uma repartição pública que intermedeia a contratação dos desocupados. Fazendo a ligação da empresa com o que está procurando emprego. Os interessados podem comparecer presencialmente na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Na parede externa, há um painel com as vagas disponíveis oferecidas pelas firmas locais. O telefone é 3721-7102. Vamos à cotação do café. No fechamento dos negócios, quarta-feira, 19 de junho de 2024. O café em alta porque o dólar também está em alta. O real caindo cada vez mais. Pelo amor de Deus, onde vai parar a nossa moeda, hein? A moeda brasileira. É, vamos ver o fechamento do café. A saca de 60 quilos no centro de comércio de Vitória. Produto no atacado, em grão. Arábica bebida dura, 1.263 reais. Arábica bebida Rio, 1.110. Com nilombica corrida, tipo 78, 1.149. No mercado financeiro, o dólar fechou mais uma vez em alta. De 0,15% cotado a 5,44 reais. Maior nível em um ano e meio. A bolsa de valores do Ibovespa fechou em alta de 0,5% a 120.340 pontos. Previsão de tempo para esta quinta-feira, dia 20. Olha no dia que marca a passagem para a estação do inverno no hemisfério sul. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca na região nordeste Capsaba. Com tendência de tempo aberto nos demais períodos do dia. Não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, inclusive na região metropolitana. O vento sopra de fraco a moderado por todo o litoral. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% em trechos da região sul. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 19 e máxima de 32 graus. Banco Central mantém a Selic em 10,5%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa de juros da economia brasileira, a Selic, em 10,5% ao ano. A manutenção interrompeu o ciclo de cortes que começou em agosto de 2023. Prorrogada a emergência pela gripe aviária no Espírito Santo. Foi prorrogado por mais 120 dias o estado de emergência zoosanitária em função da influenza gripe aviária no estado do Espírito Santo. Será a partir de julho até novembro de 2024. O procedimento é realizado para reforçar a importância da manutenção da vigilância a fim de impedir a disseminação da doença e garantir a proteção da avicultura comercial capixaba de importância singular para a economia do estado. Dos primeiros casos de H5N1, o vírus que causa a influenza aviária confirmados no Brasil foram identificados em aves silvestres migratórias no estado de capixaba em maio de 2023. As suspeitas de influenza aviária em aves domésticas ou silvestres, é bom que seja dito isso, né? Pode ser domésticas ou silvestres, incluindo a identificação de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita. Devem ser notificadas imediatamente pelo site do IDAF, ok? www.idaf.es.gov.br Contato direto sem proteção adequada com aves doentes ou mortas deve ser evitado pela população, é a orientação do setor de saúde. Agora eu quero falar para você sobre greve nas agências reguladoras, que é o rumor da vez no Brasil. Por enquanto é um rumor, um boato, um zum zum zum, um buchicho. Vamos ver se vai acontecer. Rumores circulam fortemente no Brasil, aventando a possibilidade de greve dos empregados das agências reguladoras dos serviços públicos. E é o caso, por exemplo, só um exemplo, da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Se realmente acontecer, pode prejudicar setores que compõem 60% do produto interno bruto PIB, segundo o analista Sami Dana. São 11 agências que regulam energia, saúde, comunicações, aviação, etc. Cujos funcionários querem reajuste para cima de seus vencimentos. Ou seja, querem ganhar mais. Agora é esperar para ver se a greve vai vingar ou não. Justiça manda desativar quiosques vilavelhenses. Os quiosques em forma de asa delta de Vila Velha serão desativados por ordem da Justiça, após intervenção do Ministério Público a pedido da Associação de Moradores do bairro Praia da Costa. A sentença é da segunda vara da Fazenda Pública do município. O site da Prefeitura publicou uma nota, dizendo Por decisão do juízo da segunda vara da Fazenda Pública, município e pau, os quiosqueiros da Praia da Costa deverão desocupar os seus quiosques, conhecidos como asa delta, a ação civil pública pedindo a desocupação, tramita na Justiça desde 1997, e foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela Associação de Moradores do bairro Praia da Costa. Diante da decisão, proferida em 12 de junho de 2024, a Prefeitura, obrigada a auxiliar o Poder Judiciário no cumprimento da medida de desocupação, atua com a finalidade de assegurar o respeito e a dignidade de todas as pessoas envolvidas. A desocupação terá início pelos quiosques próximos à Avenida Champanhar. De acordo com a decisão judicial, foi feito um acordo em 2022 entre a Associação dos Quiosqueiros e o Ministério Público para que em 31 de maio de 2023 a desocupação acontecesse. Entretanto, decorrido mais de um ano do prazo estabelecido, a desocupação não ocorreu e foi prevista para o dia 18 de junho de 2024. Vale ressaltar que essa ação é uma determinação judicial. Lembra a nota da Prefeitura. Comissão de Educação do Senado aprova a reforma do ensino médio. Vai a plenário com pedido de urgência para análise, o projeto que estabelece novo modelo para o ensino médio ao ampliar a carga horária, fortalecer a formação geral básica e mudar as regras para os itinerários formativos, entre outras reformulações. O substitutivo texto alternativo apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra do Partido União de Tocantins ao projeto de lei 5.230 barra 2023 do Poder Executivo foi aprovado em reunião extraordinária da Comissão de Educação do Senado na quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Então, passou pela Comissão de Educação do Senado. Isso não quer dizer que já vai entrar em vigor, porque tem trâmite, né? Passou no Senado. Agora vamos aguardar, porque isso depende de um processo final. Enquanto não finalizar o projeto, não adianta. Por enquanto, não foi ainda a plenário. As alterações previstas poderão impactar o aprendizado de cerca de 8 milhões de estudantes que cursam atualmente os três anos finais da educação básica, assim como os futuros alunos do ensino médio. O projeto altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional e outras leis também. Inclusive modifica a lei 14.640, que trata da educação em tempo integral e a lei sobre educação profissional e tecnológica. Não é um documento findado, acabado, muito menos que reflete individualmente nenhum de nós, mas um esforço de mudança de garantia do direito. Do direito de aprender, direito à educação de todos nós. Direito à educação, que todos nós acreditamos. Afirmou a relatora do projeto. Presidente da comissão, o senador Flávio Arnes, do PSDB, do PSB, melhor dizendo, do Paraná, destacou que houve um grande movimento em todo o Brasil em relação à revogação do atual ensino médio. Segundo ele, o projeto aprovado supri essa demanda por mudanças a um novo ensino médio. E ao final da proposta legislativa, revogam-se as disposições em contrário. O objetivo é termos o ensino médio que atenda às necessidades e isso foi fruto dessa ampla discussão com todos os setores da sociedade, afirmou ele. O texto alternativo da senadora Dorinha contemplou a análise de 74 emendas, das quais 14 foram acatadas integralmente e 39 parcialmente. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou, inclusive, na quarta-feira, mais duas emendas, das quais uma foi rejeitada e outra acatada de forma parcial. Então é um assunto ainda em discussão. Acidentes no trânsito devem... Aliás, acidentes no trânsito envolvem motos em maior número. Quase metade das mortes de trânsito envolve motocicletas. De janeiro a maio de 2024, 388 pessoas morreram no trânsito no estado do Espírito Santo. 46% das ocorrências envolvendo motos. Pintor leva choque ao encostar em fio elétrico no sul capixaba. Um pintor de 60 anos encostou no fio de alta tensão e levou um violento choque. O caso se deu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Ele encostou o rolo de tinta no cabo elétrico. O operário sofreu hematomas e foi retirado do telhado por uma técnica similar ao rapel. Ele foi levado pela ambulância do SAMU para um hospital no município e passa bem segundo as informações mais recentes. Inverno Brasileiro começa nesta quinta. A estação do ano do Inverno Brasileiro começa nesta quinta-feira. 20 de junho de 2024 às 17h51. É, o inverno começa em todo o hemisfério sul onde está o Brasil. A data e o horário do início e do fim das estações do ano são determinadas pelos astrônomos e não pelos meteorologistas a partir de um cálculo matemático. Neste dia e horário, o hemisfério sul passa pelo chamado solstício de inverno com a noite mais longa do ano e menor incidência de luz solar neste hemisfério. Os solstícios ocorrem duas vezes por ano. Em dezembro, solstício de verão no hemisfério sul e em junho, solstício de inverno no hemisfério sul também. O dia e hora exatos variam em cada ano. As massas de ar frio devem ter rápido deslocamento pelo sul do Brasil alternando por períodos mais aquecidos devido a possíveis bloqueios atmosféricos. No inverno, a previsão é de neutralidade com a configuração do fenômeno Laninha e águas mais frias no Pacífico Equatorial entre o inverno e a primavera. Em relação à chuva, a expectativa é de valores abaixo da média climatológica, especialmente nos meses de julho e agosto, com má distribuição e períodos de escassez. Vale lembrar que o inverno é a estação mais seca do ano. No entanto, podem ocorrer eventos de chuva forte, elevando os totais mensais. Ressalta-se que estas informações serão atualizadas até o fim deste mês, quando ocorrerá o Fórum Climático. Agora, essa notícia, vítimas de explosão de barco permanecem no hospital. Continua em estado grave de saúde duas crianças que se encontravam na lancha que explodiu no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O quadro é estável quanto a mulher grávida. Uma criança foi internada em Araruama e uma pessoa ferida transferida para um hospital de São Gonçalo. Havia dez pessoas a bordo, todos turistas de Vitória no Espírito Santo. O acontecimento se deu no dia 17 de junho, na segunda-feira. A informação sobre o quadro de saúde dos pacientes foi tornada pública. Agora, na quarta-feira, dia 19, a Marinha instaurará inquérito para apurar o acidente. Então, isso ainda será investigado. Estudo sobre Covid longa será realizado até o fim do ano. Uma pesquisa sobre a denominada Covid longa será realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFSS, no Estado do Espírito Santo. Um dos sintomas é a perda de memória. O estudo foi fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. As inscrições podem ser realizadas até 30 de junho, no site disponibilizado nghm.ufs.br. O trabalho será concluído até o fim do ano. O site da Universidade diz que o seu núcleo genético, o seu núcleo de genética humana e molecular, o NGHM, sob a orientação dos professores Débora Dummer Meira e Yuri Drummond Louro, realiza pesquisa sobre as sequelas duradouras da Covid-19, conhecida como Covid longa. Em linhas gerais, busca-se identificar predisposições genéticas relacionadas à persistência de sintomas da doença aguda ou ao surgimento de novos problemas de origens desconhecidas, mas associados ao período pós-pandemia. O acidente com três mortes em Colatina repercute. Um acidente na BR-259 na altura do quilômetro 54 resultou na morte de três pessoas no município de Colatina, Espírito Santo, na região noroeste. A ocorrência grave de trânsito foi registrada em 18 de junho de 2024, pouco depois das seis horas envolvendo dois veículos automotores. Feridos foram encaminhados para o hospital Silvio Avidos. O casal, um homem e uma mulher, ambos de 26 anos e o filho de um ano, foram as vítimas letais do desastre. Não é fácil. Ocorrência de trânsito com morte do homem, da mulher e do filhinho de um ano. Nossos pêsamos e as famílias enlutadas. Criança morre após espancamento em Cariacico. Olha essa notícia na grande vitória, hein? É, no Espírito Santo, uma menina de seis anos de idade foi espancada até a morte. E a mãe, ferida ou hospitalizada. O caso se deu em 18 de junho de 2024, terça-feira, no município de Cariacica, no Espírito Santo. A senhoria foi à casa do inquilino e descobriu o crime após desconfiança a respeito de algum movimento estranho. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo da criança deve ser liberado nesta quinta-feira, dia 20, para o sepultamento, pois o cadáver foi encaminhado para o Departamento Médico Legal. Novos alagamentos no Rio Grande do Sul. Olha, voltou a chover no Rio Grande do Sul e novos alagamentos foram registrados. O Rio Grande do Sul, que passa por uma catástrofe climática há vários meses, registrou novos alagamentos e o nível do Rio Guaíba voltou a subir. Na manhã de quarta-feira, 19 de junho de 2024, chovia na capital gaúcha, Porto Alegre, deixando ainda fragilizada a situação das pessoas diante das enchentes. O apartamento pega fogo em Vila Velha. Um violento incêndio aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo, no dia 18 de junho de 2024. O foco foi num apartamento de condomínio. Um bombeiro que mora no local colaborou para evitar maiores danos, inclusive orientando uma mulher e salvando dois gatos que ficaram no imóvel. O sinistro foi verificado no bairro de Itaparica, que fica na orla de Vila Velha. Produtos de festas juninas têm maior demanda. Cinco espigas de milho podem custar R$ 10,00 em algumas feiras livres e também nas ruas das cidades. O produto serve para produzir alimentos das festas caipiras, como papa e pamonha, além do milho cozido. Amendoim, coco inteiro e ralado, milho de canjicas, canela e cravo são outros itens usados nos alimentos dos festejos juninos. Em Colatina, lojas do mercado municipal comercializam roupas para festas rurais. Em Colatina, lojas do mercado municipal e outras do centro da cidade possuem um mostruário que divulgam para o consumidor os trajes para as festas caipiras. São arraiás, quermesses, chapéus de palha, camisas estampadas e bem coloridas. São alguns produtos nas gôndolas e nas bancas. É bom lembrar que no dia 24, segunda-feira agora, comemora-se o dia de São João, que é uma festa enorme em todo o país, em várias partes do país. Eu acho que é a festa mais divulgada. E terá também, dia 29 de junho, a comemoração do dia de dois grandes santos da igreja, São Paulo e São Pedro, dia 29. Verão começa nesta quinta nos Estados Unidos. Olhem quanto aqui começa inverno. No hemisfério norte começa o verão. A Califórnia, nos Estados Unidos, vive momentos de tragédias climáticas, como incêndios. O verão no hemisfério norte começa nesta quinta-feira, 20 de junho de 2024. As altas temperaturas preocupam moradores, pois o clima extremo já provoca em algumas regiões chuvas e inundações. Jovem arremessado da terceira ponte no Espírito Santo morre e família doa órgãos. Um motoboy arremessado da terceira ponte em Vitória, recentemente ao ser atingido por um carro dirigido por uma mulher, teve o estado de saúde agravado no hospital e faleceu. Foi realizado o protocolo relacionado à morte cerebral, confirmando esta condição. O pai ficou emocionado ao pressentir a morte do filho, lembrando da boa educação que deu a ele e do bom rapaz que era. Meu filho era uma pessoa boa, um filho que todo pai queria ter, enfatizou. A princípio, o paciente não respondeu ao estímulo visual e outro exame verificou que havia também a morte cerebral que designa o óbito. O motociclista caiu de uma altura de 10 metros, batendo ainda numa árvore. Sofreu vários ferimentos e passou por cirurgias e exames no estabelecimento sanitário. A família informou sobre a intenção de doar os órgãos do defunto. O rapaz deixa esposa e uma filha pequena. A condutora do carro envolvido no acidente de trânsito será indiciada por homicídio culposo, segundo informou a Polícia Civil. Na manhã de 18 de junho, muitos motociclistas fizeram uma manifestação de apoio à família e uma espécie de homenagem póstumo ao falecido. Eles percorreram trechos da terceira ponte. Notas sobre vida. O projeto sobre aborto será debatido somente após o recesso parlamentar na Câmara. O projeto de lei sobre o aborto será debatido no segundo semestre após o recesso parlamentar de meio de ano de 2024 na Câmara Federal. Em pronunciamento na noite de 18 de junho de 2024, acompanhado de líderes partidários e representantes de bancadas temáticas, o presidente da Câmara dos Deputados informou que pretende criar uma comissão com representantes dos partidos a fim de debater a proposta. O projeto PL 1904-2024 equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas, mais de cinco meses, ao homicídio. O chefe do Legislativo garantiu que o texto que vier a ser aprovado não terá retrocesso e qualquer dano aos direitos das mulheres. Ou seja, nada retroagirá nos direitos já garantidos. Qualquer tema terá que ser amplamente debatido, o que é fundamental para exaurir as discussões e se chegar a um termo que crie segurança jurídica, humana, moral e científica sobre qualquer projeto, disse ele. Bem, eu quero falar agora também sobre investigação que acontecerá na Câmara. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados vai pedir ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que investigue as suspeitas de cartel em leilão de arroz importado pelo governo federal do PT. Nesses casos, a lei de defesa da concorrência prevê a abertura imediata de inquérito administrativo. Na semana passada, o governo federal cancelou a compra de 263 mil toneladas de arroz importado sob a alegação de que as quatro vencedoras de um leilão não comprovaram capacidade técnica. Chegamos ao fim do webjornal do Paulo Maciel. Shalom Adonai! É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. arroba paulo roberto maciel maciel 7919 É o YouTube com mais de 10 mil vídeos.